Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB, Visa Platinum, Mastercard Platinum, qual dos dois é o melhor? Qual é o melhor em vantagens, o Visa Platinum ou o Mastercard Platinum do BRB de Brasília? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Visa e um Master. E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Yellow Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora. Pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto. Gente, nós estamos aí diante de 2 cartões muito bonitos do Banco de Brasília, o BRB, os cartões BRB Card. Visa Platinum e Mastercard Platinum. Esse designer bonitão aí, parece um aço escovado, né? Cartão Platinum lindíssimo. Tem a tecnologia contactless por aproximação, tanto no débito quanto no crédito, tá? É um cartão múltiplo, débito e crédito. Ele vem aí com agência e conta da agência de Brasília, do seu banco, né? E você tem aí toda a comodidade de um cartão internacional para uso em aplicativos, sites nacionais, internacionais e os benefícios do BRB Card. Ele tem aí o site próprio BRB Card, tem o aplicativo BRB Card, onde você também pode adicionar os cartões nas carteiras digitais. No caso, eu aqui uso o Samsung Pay, tá certo? E aí você pode pagar por aproximação com o seu aparelho de celular também. O cartão te dá 4 acessos gratuitos junto à sala VIP Club do Aeroporto Internacional de Brasília, certo? E ainda você pode cadastrar o seu cartão, no caso o Visa Infinite, ao Visa Airport Company. Cadastrando o cartão, você teria acesso a outras salas VIP através da parceria Visa Dragon Pass com o seu cartão Visa, tá certo? Você vai baixar o aplicativo Visa Dragon Pass, Visa Airport Company, que você teria acesso às outras salas VIP que aceitam este tipo de acesso através deste aplicativo, tá certo? Diante disso, os dois cartões, Mastercard e o Visa Platinum, te daria 4 acessos grátis junto à sala VIP do BRB VIP Club em Brasília. Lembrando que este cartão você também pode levar acompanhantes, então você tem direito a 4 acessos. Imagine você estar acompanhado da sua esposa, de dois filhos, ou seja, é 4 acessos. Você e os outros 3 entrariam grátis mediante a apresentação do seu cartão, ele não pode estar bloqueado, ele precisa estar desbloqueado e ativo para compras, tá certo? Crianças até 6 anos não pagam os acessos junto à sala VIP Club do Aeroporto de Brasília Internacional BRB VIP Club, tá ok? Se você é correntista do banco, você então tem a função múltipla débito e crédito para os dois cartões. Mas, se você não é correntista do banco, você vai receber o cartão apenas na versão crédito, tá ok? Se você emitir um cartão como, por exemplo, segundo titular da conta, então o cliente também recebe a versão múltipla débito e crédito, ok? Se for o segundo titular, então ele recebe o cartão múltipla débito e crédito também. Caso contrário, não é correntista apenas crédito, ok? E os cartões adicionais também usufruem dos benefícios da sala VIP do BRB Club. Basta apresentar o cartão também. São até 4 cartões adicionais que você pode solicitar para o Visa Platinum ou Mastercard Platinum do BRB, ok? E os cartões têm aí um desconto 50% na anuidade do cartão também, com exceção caso você receba uma promoção aí de isenção da anuidade dos cartões. Mas, pelas regras, 50% de desconto na anuidade do cartão Platinum do BRB. Os vencimentos da fatura do cartão são várias, né? Então você pode escolher um desses vencimentos conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. 1, 5, 8, 11, 17, 20, 25 e 28. Você pode solicitar aí para a BRB Card. Prazo para pagar no rotativo até 40 dias a primeira compra. Caso você faça um saque no cartão de crédito ou ainda faça uma compra com o cartão, você tem até 40 dias para pagar a primeira compra usando o cartão dentro do dia certo de compra e pagamento, ok? E você pode também parcelar sem juros nas lojas que aceitam o parcelamento do cartão sem juros. Você pode parcelar a fatura diretamente no aplicativo do BRB também e usar o crédito do rotativo caso tenha interesse também. Se você for corrente do Banco de Brasília e você quer fazer um saque junto ao telesaque do BRB, eles fazem o saque para você do cartão de crédito e deem vida na sua conta para você do BRB tranquilamente por telefone através do telesaque fácil do BRB. E você pode usar à vista ou parcelado. O cartão tem aí um mundo Curtaí de benefícios, vantagens, comprando produtos junto ao Marketplace do Curtaí e ganhar pontos em compras através do Curtaí. E pontuação do cartão. Vamos a eles então. A pontuação do cartão Platinum é 1.5 por dólar gasto, mas você pode participar das regrinhas conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Veja. Compras pagas até 1.999 com cartão, 1 dólar é igual a 1 ponto Curtaí. Faturas pagas de 2.000 a 3.999, 1 dólar é igual a 1.2 pontos Curtaí. E faturas pagas a partir de 4.000 reais, 1 dólar é igual a 1 ponto Curtaí para os seus cartões Platinum. Anuidade dos cartões, 450 reais para o titular. Mas também você pode ficar livre da anuidade desses cartões. Gastos entre 2.840 a 3.329,99 você isenta 25% da anuidade. Porém, se você gastar entre 3.330 a 3.829,99 isenta 50% da anuidade. No entanto, se você gasta 3.830 a 5.339,99 isenta 75% da anuidade. No entanto, se você gasta 5.340 de faturas mensais, você isenta 100% da anuidade dos cartões Platinum. Portanto, você pode chegar até 1.5 de pontos por dólar gasto e isentar a anuidade do cartão por gastos mensais. 25%, 50%, 75% ou 100% a anuidade dos seus cartões Visa Platinum e Mastercard Platinum BRB Car. Agora, vamos aos benefícios da bandeira Visa e da Mastercard. Veja. Mastercard Platinum, seguro de viagem, concierge, seguro de automóveis, ofertas internacionais, price, cities, global service. Surpreenda a Mastercard. Esses são alguns dos benefícios do seu cartão Mastercard Platinum. Já a versão Visa Platinum, concierge, Visa Lush Hotel, garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, Visa Digital Doctor, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, vale de Visa. Estes são alguns dos benefícios do seu cartão Visa Platinum. Qual dos dois é melhor? Eu sou fã da bandeira Visa, eu adoro a Visa. Então, eu ficaria com a bandeira Visa se fosse para escolher entre os dois cartões, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Roberta Lima, um grande abraço. Tati Barbosa, um grande abraço. Antônio Henrique, um grande abraço. Lucas H, um grande abraço. Tom Heidler, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho